Música Nós, na verdade, fazemos parte de um laboratório de pesquisa chamado Laboratório de Cidades. Esse projeto nasceu ali, foi a partir de um edital do CNPq sobre um evento a ser realizado e nós conseguimos, na verdade, ser selecionados. Isso aconteceu em julho do ano passado. A nossa ideia sempre foi essa, o que é o colóquio? O colóquio é um congraçamento com as pessoas. Então, nós acreditamos que a cidade é um assunto complexo e ele, na verdade, tem a ver com todos, todas as áreas de conhecimento e também com toda a sociedade, com toda a população que está aí. O colóquio é um evento acadêmico que procura ser não acadêmico. Nós somos da universidade, mas queremos discutir a cidade com a cidade, com as pessoas que fazem a cidade. A cidade não é feita apenas por profissionais técnicos, por exemplo, da área de arquitetura e urbanismo, mas por diversas outras áreas de conhecimento, mas também pelas pessoas que fazem a cidade no dia a dia, pelas instituições, pelos moradores, pelos diversos conjuntos de participantes da cidade. Cidade, para mim, é uma coisa que sempre me inquieta, desde que uma pergunta que eu sempre me faço, é que quando eu vejo dados, por exemplo, da ONU, que mais da metade da população mundial em 2050 vai estar habitando cidades, eu imagino que a cidade deva ser um habitat para nós, bem no termo de biologia, é o nosso meio, entendeu? Então, meio de produção, meio de viver. Eu acho que o conceito da biologia vem muito a calhar nisso, né? Nós somos seres biológicos e esse é o nosso habitat. Como é que a gente vai construir? E acho que, assim, essa palestra que está tendo agora, o professor Marcelo Tramontano, o tema dela é tecendo a cidade. Eu acho o tema muito importante para isso, né? Porque cada ator está tecendo a cidade, entendeu? Cada ator é, inclusive, invisível, né? A gente tem os moradores de rua, são, na verdade, atores invisíveis para nós, às vezes. Mas eles estão tecendo a cidade também, eles também estão representando essa cidade. Esse evento, ele é extremamente importante porque ele tem um caráter interdisciplinar. Então, a Cecília e os demais professores da arquitetura que estão à frente, eles tiveram o cuidado de convidar professores e alunos de outros departamentos e de outras áreas de conhecimento próximas a essa questão do urbano para somar e para trazer, ou seja, para tentar revelar sobre a questão do centro da cidade a multiplicidade no qual ele está envolvido, né? Porque há questões envolvidas com relação tanto ao aspecto urbanístico, da arquitetura, aspectos sociológicos, aspectos comunicacionais. Então, a gente do curso de cinema e audiovisual foi chamado justamente por conta de uma pesquisa que a gente já tem há algum tempo relacionada a cinema e cidade em que os alunos produziram três documentários. Dois deles, inclusive, são sobre o centro da cidade e o terceiro é sobre a dificuldade da mulher de conseguir circular pela cidade com liberdade. A cidade é um espaço, um sistema bastante complexo, não é apenas um espaço físico, espacial, que nós da arquitetura basicamente damos um foco muito grande, né? Mas mesmo o arquiteto urbanista trabalha com diversas outras dimensões que não físico e espacial. E essas dimensões podem e devem, na verdade, ser complementadas por diversas áreas de conhecimento. Outras disciplinas, né? Sociologia, por exemplo, o teatro, o cinema, a geografia, a psicologia, por exemplo, enfim, diversas outras áreas de conhecimento devem trabalhar de forma conjunta e coletiva para entender a cidade, para que a gente possa mudar a nossa forma de ver e de intervir na cidade. A cidade é a convivência, né? É um espaço extremamente complexo, né? Em que a gente tem essa questão da diversidade, né? E do conflito. Eu acho que a cidade é um espaço em que o conflito existe, né? E graças ao conflito, então, existe essa multiplicidade de encontros de pessoas, de discussão, de conversa, né? E graças a isso, então, é que a gente consegue procurar algumas alternativas no sentido de fazer com que se encontre alguns pontos em comuns, né? Alguns momentos de coexistência. O primeiro colóquio, coexistência e interfaces, ele se torna uma concretude do movimento e do propósito da universidade na atual gestão e estabelecer uma relação de compartilhamento, de diálogo, de proximidade com a sociedade em que ela vive, né? Então, o colóquio, ele vai possibilitar as pessoas de diferentes áreas discutirem, conviver, narrar sobre suas experiências, sobre suas histórias, sobre o que pretende, né? Então, esse colóquio, ele tem como finalidade ouvir. É a escuta que é mais importante. E isso é muito importante para gerar outras formas de pesquisa, outras formas de conhecimento. Eles vão revelar, né? E, em outro momento, o colóquio vai criar outras situações de intervenção. Eventos como esse, faz com que a universidade se faça presente diante da cidade, da população, dos trabalhadores, dos estudantes, né? Reúnem todos no objetivo comum, que é expressar o saber através da ação. Não adianta nós nos enclausurarmos na UFES, né? Nós vamos precisar fazer, abrir esse diálogo, como esse colóquio eu estou fazendo, né? Para a universidade é super importante que um curso de outro campus, né? Do campus de Laranjeiras, outro campo, mostre a sua expertise dentro do outro município, que é a capital, que é Aracaju. Então, ele faz essa interlocução de Laranjeiras, Aracaju, São Cristóvão, né? E esse colóquio mostra o importante de trabalhar as cidades, né? A universidade já está despertando para essa necessidade de efetivar ações concretas com esses municípios. Não só pensar e discutir, mas criar ações concretas através de termos de cooperação técnica, que estamos já elaborados e firmados com municípios como Laranjeiras, Capela, São Cristóvão, Japaratuba, Buqui, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, nossos campos e outros municípios que nos procuram, com essa necessidade de um momento desse de crise, trazer a academia para ajudar nas questões difíceis que os serviços estão passando em cada cidade. E nós estamos entendendo que esse é o nosso papel e essa vai ser a nossa tarefa nessa gestão.